Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar de Júnior Vianna Ele acabou fazendo algo surpreendente pelo fã E chama atenção nas redes sociais Mais uma vez Júnior Vianna passando dos limites Mas antes de me ajudar o conteúdo Eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, recentemente o YouTube mandou um relatório Para o nosso e-mail falando sobre a questão dos likes Muitas pessoas que estão assistindo nossos vídeos Não estão deixando o like Então vamos deixar uma meta para esse vídeo de 500 likes Se esse vídeo chegar a 500 likes Eu vou ser muito grato a cada um de vocês Então você que está sensibilizado no momento Deixe seu like aí Porque seu like é super importante Não para mim, mas também para o YouTube entender Que vocês estão gostando do vídeo, beleza? Dessa vez como eu falei, vamos falar do cantor Júnior Vianna Ele acabou fazendo algo surpreendente mais uma vez Ele está circulando um vídeo nas redes sociais Onde o cantor estava se apresentando Eu não sei ao certo que cidade Se alguém souber, é só deixar aqui nos comentários E aí um fã vai lá e pede para Júnior Vianna Trocar uma bota na outra E Júnior Vianna, ele não mediu os esforços ali E aceitou na hora Cara, eu achei esse momento muito fantástico Embora muitos cantores queiram ficar distante dos seus sonhos Júnior Vianna vai lá e faz algo desse tipo Eu falo que Júnior Vianna é um cara muito humilde Por experiência própria Eu tive o prazer de conhecê-lo Eu fui lá no hotel que ele estava hospedado A gente trocou uma ideia Inclusive, ele até mandou um chapéu para me sortear no Instagram Eu sorteei Já enviei o chapéu O cara recebeu, gostou demais Então assim, rapaziada Júnior Vianna é um cara muito diferenciado Dessa vez, ele passou de todos os limites na questão da humildade Eu gosto demais, velho Quando eu vejo uma atitude dessas como o de Júnior Vianna Que existam mais Júnior Vianna de agora em diante Enfim, rapaziada Veja esse momento O fã interrompe o show do Vianna E pede para trocar de bota com o vaqueiro Tá com o chulé nossa, turma? Tá com o chulé, não, né? A toa tá com o chulé? A minha tá, viu? Vou trocar, vou trocar a bota pra você Tá, tá tudo Agora aqui não vai encadeir o pene não O pene é 44 Olha o tamanho do pene do um, irmão Mas com o pene de cavalo Vamos ver se dá, vamos ver se dá Vinícius a bota dá Se dá o troco Se dá o troco Se dá o troco Se dá o troco Vai, vai, vai 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 Enfim as caceteinhas, vai Vai, vai Enfim, vai Meu céu, tá trocado Tá trocado, tá feita o troco Aí você vai ter que voltar, não Você vai ter que voltar com ele Tem que voltar, mano Vai, você trocou a bota dele, irmão? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, volta, tá trocado Aqui Ator Ruiz e na vissa E o Fornit Tá na larga Pra cima, Ator Ruiz Tá bom? Beleza Pois é, como vocês viram aí, Júnior Viana trocando a bota ali com o fã Cara, que momento top isso, velho Você é doido, Júnior Viana tá aí, parabéns demais por essa humildade Não é à toa que o cara hoje, diga-se de passagem, que é nacionalmente conhecido Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acham dessa atitude de Júnior Viana? Vocês acham que na atualidade tem um cantor do nível de Júnior Viana nessa questão de humildade? Deixe aqui embaixo nos comentários, porque o seu comentário é super importante Bom gente, sou o vídeo de hoje, muito obrigado por você assistir aqui Sabadão, velho, sabadão E eu trazendo conteúdo aqui pra você Então por isso que é muito bom você deixar o seu like Pra nós batermos nossa meta aí de 500 likes nesse vídeo Muito obrigado e até qualquer momento Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma